E um dos recursos que eu acho que facilita muito na utilização desse aparelho aqui, o adaptador Bluetooth, é a facilidade então de você simplesmente ligá-lo e ele já conectar no periférico que você já havia conectado, notebook, TV, no celular por exemplo. Então nesse caso aqui eu vou mostrar para você usando a TV e que o Bluetooth é detectado automaticamente, somente ligando o aparelho, vamos ligar ele aqui, e na TV observe bem, ele já vai dar mensagem, no caso já foi conectado, mas também dá possibilidade de emitir o som, o áudio que vai sair da TV e reproduzir aqui no mini system, que é onde está conectado o aparelho, agora talvez não esteja aparecendo para você, talvez não esteja conectando automático na sua TV, então vou mostrar agora como você pode fazer esse procedimento aqui para encontrar, então você vai abrir as configurações, você vai procurar por saída de som, clicar nessa opção, aí ele está dando aqui como alto-falante interno da TV, só que não é o que a gente procura, então vai aqui em lista de dispositivos, aí então ele vai trazer os dispositivos que já foram conectados na sua TV, e aqui você já pode visualizar que o M6 é o nome do adaptador, clicando aqui ele já ativa, mas talvez para você, essa opção aqui ela esteja desativada, então você pode clicar aqui em detecção automática, para abrir essa tela, talvez o seu esteja assim, ó, desmarcado, o que impossibilita de quando você ligar o aparelho, apareça aqui ó, né, de apresentar a mensagem para conectar, é necessário que você venha aqui então, e aí marque essa opção aqui, detecção automática, tá, aqui você pode deixar em estreito mesmo, aí pode voltar aqui na tela, e agora eu vou clicar aqui para conectar, já parece que o dispositivo foi conectado ali, das próximas vezes então que você for ligar o aparelho, e que já estiver com a TV aqui também, ele já vai fazer o pareamento automático, sem a necessidade de você vir aqui nas configurações, pesquisar, e você utilizar o Bluetooth, o Bluetooth, no caso o adaptador, ligado aí no seu periférico, pode ser uma caixa de som, pode ser um mini system parecido com esse aqui, o home theater, enfim, o que você estiver usando, e daí, então agora é só sair dessa tela, já posso dar o play, começa a reproduzir, então aqui no mini system, então é um procedimento simples, né, mas que talvez algumas pessoas tenham dificuldade na hora de utilizar, então agora eu vou desligar aqui, ó, o aparelho, você vai desligar, aí eu vou apresentar a mensagem lá, que foi, o dispositivo foi desconectado, só que só de vir aqui e ligar de novo, já vai conectado, e aí você dá a sequência aqui, ó, dá o play, volta. Maravilha, espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira, se sim, e se você gostou desse produto aqui, e quiser adquirir, vou deixar o link aí no primeiro comentário aí, pra que você, então, adquira o aparelho, que por sinal, é um excelente aparelho. E aí E aí O que é isso?